MÚSICA 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 Tá muito cheio de olhar Tá no gosto do beijo Tá expressão do sorriso Tá no meu paraíso E tá no todo desejo Tá no cheiro da cor Me estampalo na cara A força do amor A beleza da cor A força que eu falo Meu amor, Deus, eu sou eu Seu amor, eu sou meu Nosso amor é assim, vale Só sei te querer Também sei que não sei Só tem horas pra mim Meu amor, Deus, eu sou eu Seu amor, eu sou meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que não sei Só tem horas pra mim Dançando, andando É já o começo, já na minha hora de volta Tá num jeito de olhar Tá num gosto de um beijo 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 Tá num cheio da cor Nispa palo na cara Há na força do amor e na beleza da cor A força me tamparar Meu amor é você, meu amor é só meu Nosso amor é assim Descanso de querer, está em frente de você Só tem ódio pra mim O meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei de querer Nem sei de você Porque não é só pra mim Será que é pra lá? Será? Só tem só de proviso Um amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Meu amor é só você, meu amor é só meu Nosso amor é assim Meu amor é só você, meu amor é só meu Meu amor é só você, meu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim Meu amor é só você, meu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim